A nossa grande luta é essa mesmo de contribuir para a evolução, não é? A nossa grande luta é a moda angolana para dar um contributo maior para a nossa cultura. Os desafios são inúmeros, sempre foram. Primeiro as barreiras sociais, a forma como a moda era encarada pela sociedade. Acredito que com o passar dos anos isso é um obstáculo que já foi ultrapassado. Hoje em dia os desafios que o Covid oferece a todos nós, essa pandemia, mas vamos ultrapassando um a um a cada ano que passa. E a verdade é que os frutos estão aí para quem quer vir. É de parabenizar a agência, nós, os modelos, o CEO, todo o grupo, todas as pessoas que fazem parte da Agia Models. Estamos todos de parabéns. Nós estamos a usar tão bem o conceito do daurianismo. As coisas têm sido difíceis dia após dia, ano após ano, mas ainda assim a gente está aqui, firmes, fortes, e a levar sempre a cultura e a moda adiante. Sinto-me feliz por fazer parte dessa história, dessa trajetória bonita da Agia Models. E cá estou, membro da família, e estou ansioso do que o futuro espera. A Agia Models do fundo é que eu alicerce do Comitê Mister Angola, porque detrás do Comitê Mister Angola está a Agia Models, que já, possivelmente, há mais de 10 anos faz a produção do espetáculo. Parabéns a Agia Models pelo seu décimo primeiro aniversário. Estamos juntos. One Love. 11 anos, não são 11 dias, 11 anos de muita luta, de muitas conquistas, e tanto parabéns ao Agia por ter levado essa agência a bom porto. Olá a todos, eu sou a Edivania do Carmo, e quero deixar um beijinho grande ao Agia Almar. Parabéns por mais um ano de existência da Agia Models. Um beijinho muito grande também a todos os modelos. Desejo muito sucesso, 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 sucesso. Um beijinho. Que continuem a formar e continuem a dar sucesso como dão sempre.